Vídeo novo se iniciando, uma nova etapa na minha vida, tô construindo, tô investindo Um banheiro, dois banheiros, olha o tamanho dessa cozinha maromba pra galera Comer, cozinhar, fazer a... vou botar nas duas geladeiras, uma só pros tcholas, né? Outra só pros marombas, é, mas as tcholas dá trabalho, velho Pode ser um frigobar, aqui vai ser a sala, né? Falando onde vai, a gente vai pôr o sofá, TV, esse computador E hoje estamos com a presença aí do Eduardo, né? Que foi me disse, você já saiu no meu canal uma vez Deu uma repercussãozinha lá? Deu, né? E ele aceitou essa... esse desafio, né? Fazer os móveis planejados da casa, né, cara? Altens e planejados, é isso? Fiquei mal, ó Caralho, pai Mas tá animado aí pra fazer essa parada? Tem que tá, né? Porque não é pequeno, né? Não é pequeno, né? Na realidade, o que vai ser feito aqui? Um U pros moleques jogarem games É, a gente vai fazer um U pra colocar uns PCs aqui Vai vir até essa viga A gente vai fazer um rack aqui pra poder colocar uma televisão granada Pra jogar um game Jogar um play, né? Aí aqui a gente vai fazer... A gente vai conversando com eles A gente vai fazer a cozinha aqui Fazer um balcão em U E é isso aí, e os belichos, né? Os belichos aqui, né? Quatro belichos pra galera, pra começar Oito pessoas aí E o guarda-roupa pra galera Então é isso galera Vídeo novo finiciano Toguro Empreendedor Toguro Tentando manter a obra Tem novidades pra vocês Tem empresas aí que já chegou junto com a gente Tamo aí resolvendo o bel do Corolla Vou ligar agora pro meu câmera-med preguiçoso Que ainda tá dormindo Pra resolver o problema do Corolla, né? Vamos resolver isso Esse pá não vai nem precisar vender o Z4 Só o Corolla Vamos ver galera Vocês são foda, mano Que nem eu falei no vídeo anterior De vocês Só quero visualização Só quero um abraço Só quero um like Só quero um comentário Só quero estar junto Eu com vocês Vocês comigo, mano É só isso Quem sabe Eu fazer Eu fazer alguma coisa Pra a cada um mês Trazer 10 pessoas pra casa Pra vocês passarem um final de semana Imagina Jogando videogame Treinando Academia parceira Então essa casa vai ser, mano Mais a Amélia Casa da Dona Amélia Casa da Dona Amélia Felas Fideliza Tentoguro Empreendedor Tentoguro Comendo atrás de parcerias pra casa Olha os caras já conversando Tem like Felas Fideliza Tentei abrir a porta antes Vocês estão dormindo com a porta fechada agora? Claro Por quê? Vai entrar aí um louco O quê? Então Por quê? Tem que deixar aberto? Tem que deixar aberto Ah, tá É, pra eu te zoar Eu compro o celular Mas olha que o rec é rosa É seu? É Deu pra você? É Pra quê? Já comprou Por que só pra você? É, eu tô sem celular mais tempo que ele Porque ele quebrou o meu Mentira Pois sim Mas deu pra ele de graça, não é? Minha mãe? Hã? Sim Mas por quê? Eu não sei Porque eu não tinha celular E você, você tem celular? Não Você tem celular? Não E por que ela deu pra você? Porque eu pedi primeiro Porra, é assim, né? Não O que aconteceu aí? O que aconteceu aí ele ganhou? Eu tô vendo É usado Não Não Ele pagou R$10,50 De lá Não E dá pra usar? Dá Tem Instagram aí agora? Tem Eu posto a foto, velho Ah, não sei como Beto é burro, Beto Não sei Beto, o quê? Pode falar Porque ele tem medo de postar foto, mano Por quê? Não sei Ele é feio, né? É Seguinte, mano Tô cobrando o Lucas ali Pra fazer o canal Tcholas, velho Vai lá ajudar ele Tem que deixar Vou esconder essa chave Ah, vocês estão aqui no trinco agora? É Quem arrumou? Sempre teve Mas que não fechava E por que vocês estão no trinco, velho? Oxi Tem que deixar aberto a hora que eu quiser zoar vocês É Beto vai te ajudar, pai Falou pra fazer o canal aí, ó Eu sei fazer Sabe fazer Pega o notebook lá, pai Deixa aberto, pai Tem que ter que zoar Ah, tá Por que você deixou fechado? Não foi eu que já tem primeiro Se não é eu pegar pela orelha Trazer aqui em cima E gravar Fazer no canal Não é, né, pai? É o preguiço de fazer isso Preguiço, caralho, filho Eu quero todo Hoje já tem vídeo hoje Hoje? Apresentação Meu nome é Carlos Alberto Isso Derruba meu certificado O meu Macharel aí Meu nome é Vinícius Peguei uma mina lá em Piauí Me apaixonei Foi isso, Beto? Sei lá Nem sei Mas a Mera prevalecendo aí Rosinha Cor da véia Tamo pintando Vou ver se eu acho a cor de ouro Pra pintar aqui em cima Tá Tamo pintando o quarto Vim aqui na Jolie, né Aqui dá pra nós comprar Que eu consigo parcelar em 12, né Vou comprar os pisos lá pra laje Da sala gamer, né Do quarto maromba E vou gravar um negocinho também Gravar não Comprar um negocinho Pro meu Pra minha casa lá Que tá faltando, né Tô reformando a minha casa também Então Os caras ali já conheceram nós Conheceu nós aí, pai? Ô, demorou, mano E aí, pai, curtiu a cor? Oxe, mano Azulzinho Nossa, também era monstrão, o rosa, hein, mano Ah, o rosa era mais, né, pai Você mexe no meu coração fazendo isso, hein, pai Ficou a mais assim, hein, mano Você curtiu assim, ó, rosa? É nóis, pai Tava dando trampo aí? Falou, pai Tava dando trampo aí? Tava dando trampo aí? Tava, mano Criadeira, mano Criadeira, mano Criadeira, cara Põe uma foto aí, peraí Tamo junto Vou terminar logo mais, mano Curte um ninho rebaixado, né? Curto, cara Aí você dá um trampo aí Tá saindo cedo, pô Tá, entra seis, pô Entra seis da manhã? Seis da manhã, mano E agora, vai ver o Uninha? Aqui, ó, o Neira, aqui, ó O Neira aí, tá no YouTube, pai Depois você vê no nosso canal lá Falou, rapaziada Tamo junto, hein É nóis, cara Criadeira, curtiu ele azul, hein, mano Agora eu tô curtindo, acredita, Felas? Tô acostumando mais com a cor, velho Tô achando bonito pra caralho, mano Porra, só isso aqui que eu vou mandar fazer de novo, velho Pegou um pouquinho aqui, ó Carro baixo, né, mano Mas, mano, tô curtindo ele azul, Felas Não tem nem noção, mano Nossa, prefiro assim do que rosa Não, rosa não Tô na dúvida, Felas O que vocês acham? Como a casa é feita de cima pra baixo o acabamento Vamos escolher o piso pro chão de fora, né Eu queria um piso baratinho, né, mano Vamos parcelar em doze, hein Então, como vai passar no meu cartão Vamos bater nos gastos aí Final da obra, eu vou falar pra você quanto R$ 5,00, pai Arão 13 Que externo, será? Mancha d'água, 100% resistência Mancha d'água Eu queria um piso escuro Foi, eu vi o piso que eu escolhi pra área externa Lá de cima da primeira laje Piso de R$ 20,00, né Não é um piso caro, né É o piso mais barato que tem Esse aqui é o azulejo Da Da varanda, da paredinha, né Então Esse foi o piso e o azulejo Vou mostrar quanto deu, velho Enquanto o nosso tá R$ 20,00 Amanhã queria me vender um de R$ 70,00 Então eu conto o metro quadrado, velho Tem alguns de R$ 15,00 também Mas eu gostei daquele de R$ 20,00 ali Achei que vai ficar legal Deu os legal, né, mano Ó, R$ 65,00 Aqui é pesadelo, velho Galera, só o pisozinho R$ 5.632,00 Isso mesmo Parcelado em 10 parcelas, ó Esse cara tá quebrado, pai 10 parcelas, ó Tamo como? Mil unidades Saiu R$ 83,00, mano Dos adesivinhos, né, mano As cartelinhas Então eu colei aqui na Calunga Vou levar duas mil unidades Não tá aí no colante porque acabou, mano Tinha duas mil cartinhas Já foram todas E agora eu vou levar mais duas mil, velho Depois de ter ido comprar o piso Colei aqui no Calunga Pra levar cartinha pra vocês, mano Vamos apagar Parte o centro Vamos lá no Mohamed FIFA Games Levar umas camisas pra ele Tem que ter cuidado, Beto Vai morrer antes de ter a sala gamer, não É por aí, antes de chegar a sala gamer Opa, aqui será só O jogo de videogame Vai ser aqui os computadores A visão O que você acha? Vai jogar, vai dar o máximo, né Vai ser a sala Vai cozinhar o maromba Onde tem os quartos maromba Ô, viado, vai cair Cuidado, Vitor Você não vai subir aqui, viado Você é pequeno Vai, sobe tudo antes de pôr a matriz Quer roubar o margarão? Sobe tudo Segura aí, tá aí E aí, Vitor Isso aqui vai ser a sala gamer, pai A nova casa de vocês aí Hã? O que? O que? Você só viu no vídeo? Meu Deus Vai ter a casa nova? É E aí, Caruta Esse carro vai subir aqui, hein E a visão da cara não tá quebrada, mano Vocês não gostam de chinelo mesmo, hein Não gostam? Não, gostam O que foi? Já tem canal novo? Já Tá na descrição do vídeo aí Vai? 100 mil em um dia? O que você faz, Beto? 100 mil inscritos em um dia? É, mano Acho que não vai fazer não Um dia Você pega uma mina ao vivo pra nós aí Vai pro cabelo de novo? Não, vai ter que beijar a menina Vamos aí, elas arranjamos a mulher pra te beijar Fechou? Galera, o link do canal deles O nome do canal deles é Tchola Tá em andamento aí Vai começar gravando as vidas deles Até ter a... A sala gamer aqui Que vai ser pra eles jogar gamer, né A intenção é Sala gamer Cozinha maromba Os Tchola também comer a hora que eles quiserem E o quarto dos Marombas Vai ser os atletas do Brasil Que vão estar com os Tchola Os Tchola fiz aqui Vamos fazer A maior bagunça Que lá em casa já tá mirando A mãe do Lucas, né Que é o novo Tchola A gente vai ter que apadrinhar o novo Tchola aí, pai É, Beto Mas vai ter que apadrinhar ele O novo Tchola aí, ó Uma louca, né Tchola, mano Tchola, mano É, uma louca Tchola, mano Não foi uma viada, não, mano Não foi uma viada, é um nome, só Tchola, eles viaram pra mim, mano Só o mesmo Só o mesmo? Qual que é a penitência pra se transformar em Tchola? Tem que tatuar Tchola? É? Tem que tatuar Tchola Tchola, mano Tchola, Tchola Tchola, mano É, bárbara Tá, tô no nome, então É? Vai, tá, tô no nome, pai Vai, tá Tchola, tchola Vai, tá, bárbara Vai, tu vai, né Você cai ali, velho, vai utilizar isso aí, velho. É. Puta porra. Tá torta escassa. Segura no vidro. Tem um vidro aí, ó. Aí, fudeu, cara. Três o maior pra nós. Três o maior pra nós. Quero ver o vidro, não. Só uma repercussão lá. Os comentários falando que a loja caía. Falando que vai cair, pai. Que não aguenta, não. Cê tá fazendo gambiarra. Pedreira de vila. Pedreira de quebrada. Pedreira de vila. De quebrada, de vila. Mal sabe. Os caras levantaram isso aqui em quantos dias? Quinze dias hoje. Quinze dias, pai. Os caras... Tem uns pedreiros lá em casa, lá, que tá um ano e não desenrola. Olha os meninos lá. Estão todos felizes lá. Pra ter uma nova oportunidade, né? Olha lá. Os quatro tioolas. Brincar aí não, velho. Brincadeira, ô. Ô, louco. Brincadeira de lajo não dá. Brincar não, brincar não. Brincadeira de lajo não dá não. É, esses moleques aí, pensou? Prejuízo? Tem que doar sangue pro Beto? O quê? O sangue ruim seu vai ter que doar pra você. Dá uma assaiada. Imagina você pisar no prego, velho. É? Prego não é igual pra ter que trego. Você não empinou a pipa, né, Pedro? Isso aí, pô. Vai ensinar? Vai ensinar? Não. Não. Foca, precisa começar a treinar aí, pai. Tá subindo aí. Parece que faltar uma pipa aqui também. Proteção, né? Pega a visão da proteção. Dá pra dar uma pipa aqui de boa, né, olhar, pá. Tô empinando aqui no pipa, pai. E a gente vai deixar no esquema se for subir também. Se for subir alguma coisa aí já. Estão querendo fazer academia aqui. Vamos ver, né? Você viu os caras na internet falando que estavam trincadas lá? É só observando. Não, cara. O cara virou pra mim... Virou, não, no comentário. Lá falando. Precisa tomar cuidado que não constrói nem assim. Pode cair. Tem acidente. O trânsito, fellas. Pô, tô lembrado não. Ah, dá, dá pra dobrar lá. Mas é na outra. Tamo indo pegar o golzão, mano. Vou deixar esse conteúdo do gol pro vídeo que tá vindo, né? Senão vai ficar muita coisa pra vocês aí, mano. Mas eu vou gravar chegando até lá. Ficou bonito o motor? Não vim. Vem lá. Vem falar pra nós. Vocês querem ver como o golzão ficou, fellas? Próximo vídeo só, mano. Acompanha. É um vídeo por dia. Tô tentando postar todos os dias onze e meia da manhã. Ficou legal? Muito. Muito? Então é isso, fellas. Vamos ver como tá o golzão. Fideliza. Próximo vídeo no canal. Acompanha.